A Raredes de Paula, de 51 anos, foi preso em Ipuaçu, acusado de estuprar a própria filha de 15 anos, enquanto ela dormia. Por medo, por ele ter uma fama de ser uma pessoa agressiva, então por ressentimento, por ter medo da própria vida e da mãe e das demais irmãs, ela não abriu o jogo e quando a mãe conseguiu flagrar é que aí a gente conseguiu instaurar o inquérito, apurar, verificar que realmente houve estupro. O filho dele, Alair Norberto de Paula, de 21 anos, foi preso dois dias depois na aldeia Pinhalzinho. Ele tentou estuprar uma vizinha de 12 anos. Para o delegado, os crimes estariam associados ao consumo de álcool. A gente verifica que o álcool é que possibilita esse índice entre crime sexual e entre familiares, que a gente percebe mais, entre filhos, irmãos, pais, tios. A gente, nesse caso aí, que o menino acabou tentando estuprar uma vizinha, já foge um pouquinho daquilo que é normal que é entre famílias. O município de Ipuaçu tem aproximadamente 7 mil habitantes e mais de 60% dessa população é indígena. Pai e filhos já estão no presídio de Xancherê. Pai e filhos já estão no presídio de Xancherê. Pai e filhos já estão no presídio.